Agora eu recebo na bancada do J Mais o leiloeiro Antônio Issao Sato Jr. para falar sobre compras em leilões. Seja muito bem-vindo. Gostaria que o senhor começasse contando um pouquinho sobre quais são as formas mais seguras para quem pretende arrematar um item. Primeiramente, boa noite Mariana, boa noite aos telespectadores da Rede TV Mais ABC. As maneiras mais seguras são acessar a internet, hoje nós temos esse meio que é fundamental de informação, verificar os leiloeiros que são credenciados nos seus respectivos sindicatos e que são habilitados para poder estar realizando suas profissões. E o senhor sabe informar para a gente se o número de leilões no Brasil tem aumentado? Tem. O leilão é uma atividade muito atraente. Por quê? Ele melhora quando o mercado está em crise e melhora também quando está na sua ativa normal. Mas tem aumentado sim o volume de leilões devido à grande inadimplência que o mercado sofre hoje, principalmente no mercado de veículos e também imobiliário. Então o mercado de leilão, na verdade, nunca está em baixa. Nunca está em baixa. E é que a gente pode atribuir esse cenário sempre promissor? É sempre a atratividade do fator valor. O leilão permite que a pessoa compre um imóvel ou veículo com até 60%, 50% de desconto em determinadas situações. E como que um leiloeiro consegue avaliar a procedência dos itens? Primeiramente, nós recebemos uma listagem das pessoas que têm interesse em vender os seus produtos. No caso de veículos, na Sato Leilões nós temos uma equipe própria que faz o levantamento dos veículos com restrições judiciais, qualquer tipo de restrição. Esse veículo não pode ser vendido através do leilão. O leilão, eu gostaria até de informar o telespectador que o leilão é a maneira mais correta e mais transparente de se comprar um veículo. Porque antes de ser levado a leilão, ele passa pelo mais criterioso processo de levantamento de documentos, no caso de veículos e de imóveis também. Tem todo um procedimento judicial a ser seguido antes para verificar se aquele imóvel está desimpedido de qualquer ônus para ser vendido. Ainda existe um certo preconceito com relação a imóveis e veículos em leilão, né? Sim, ainda existe. O mercado insiste em colocar esse rótulo, mas eu gostaria de deixar claro que o leilão é simplesmente mais um meio de venda. O leiloeiro é um auxiliar do comércio, então a gente auxilia a venda de veículos, de imóveis e de qualquer tipo de bem. E a venda através do leilão é 100% segura. E como as pessoas podem ter acesso a esses leilões? Onde eles são divulgados? Hoje eles são divulgados através de internet, jornais de grande circulação, diários oficiais da União, do Estado e dos municípios. Muito bem, muito obrigada, Issao. Foi um prazer recebê-lo. O prazer é meu e eu que agradeço. Boa noite. Boa noite, muito obrigada. E às 9 horas da noite tem Futebol Mais Debate. Carlos, Carreiras, Jorge, Nicole e Guga Mendonça trazem informações com opinião sobre o mundo da bola. Saiba os detalhes da rodada do Brasileirão. E não perca aqui na tela da TV Mais ABC. Veja também pelo site www.tvmaisabc.com.br. O J Mais Desta, segunda-feira, termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à meia-noite-meia. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho